Nova linha de consoles Xbox Series X e S ganha data de lançamento, mas a pergunta é, e aí, vai chegar no Brasil? Pois é, a gente vai ficar sabendo agora. E vamos falar também, senhoras e senhores, sobre Forza Horizon 5, que está revelando um novo modo insano para os jogadores, que chega muito em breve. Falamos também sobre a lista completa de jogos do Xbox Game Pass Core, que acaba de ganhar três novos títulos. Pois é, e para finalizar, a gente vai falar também nesse Halley News, que vai ser um pouco maior, sobre a data do lançamento dos principais jogos que vão chegar esse ano e em 2025. E finalizando, tem uma notícia sensacional para vocês. Está no ar mais um Halley News, edição da tarde. Fala comigo, Halleyzeros, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você que está me assistindo aí do outro lado, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. O seu joinha é muito importante para esse vídeo continuar indo bem, e o canal continuar indo bem, e eu dependo de vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, bora começar a falar aí sobre o novo modo de jogo revelado dentro do Forza Horizon 5. Pois é, a galera ficou super animada. E em um trailer de revelação lançado hoje, os fãs do Forza Horizon 5 deram uma olhada no gameplay do próximo modo Hide and Seek, mais conhecido como Pique-Esconde ou Esconde-Esconde, que vai ser lançado no dia 10 de setembro de 2024. Bem pertinho, né? Pois é, o anúncio deu início à nova transmissão ao vivo da Gamescom 2024, e o trailer de hoje confirma que o Hide and Seek é um modo de jogo de 5 contra 1, em que um Raider deve correr até a linha de chegada, enquanto 5 Seekers o perseguem. O modo Hide and Seek estará disponível como uma atualização gratuita para a jogabilidade multiplayer online, e ele apresenta um relógio de contagem regressiva para os Raiders alcançarem a linha de chegada, bem como medidores para detecção e progresso. Cara, bem da hora esse modo, né? Os recursos do medidor permitem que o Raider jogue estrategicamente, escondendo-se à vista de todos, em vez de simplesmente tentar ultrapassar os oponentes. O novo trailer acima também mostra filmagens em 4K no jogo de todas as novas mecânicas. Ele revela que a Endzone leva tempo para se tornar ativa, e que há pings de Raider para que os Seekers possam planejar e coordenar seus esforços também. Ou seja, tem muita gente jogando o Forza Horizon 5, meus amigos, até hoje com a comunidade bastante ativa, inclusive arrisco a dizer que pode ter muito mais jogadores no Forza Horizon 5 do que no Forza Motorsport. Agora, responde qual deles você joga e o que vocês acharam desse modo aí. Bora para a próxima notícia. Bora falar aí, galera, sobre a data de lançamento oficial de todos os jogos que vão chegar ao Xbox entre 2024 e 2025, meus amigos. Pois é, vocês estavam esperando o jogo, né? Esses jogos vão chegar. Eu vou colocar na tela todos os jogos que vão chegar aí entre esse ano e ano que vem, anunciados oficialmente, e vou falar a data de todos eles, tá bom? Bora lá. Bom, senhoras e senhores, chegando aí, ó, dia 26 de agosto. World of Warcraft The War Within. A gente tem também um jogo que eu tô muito ansioso pra jogar, galera. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Age of Mythology Retold. O lançamento acontece no dia 4 de setembro, mas vai ter acesso antecipado uma semana antes, não é isso? Pra Xbox Game Pass? Se vocês souberem essa informação aí, vocês me avisam aqui nos comentários, tá? Outro jogo também que chega com acesso antecipado no dia 10 de novembro na Steam, e chegando depois pro Xbox, é o Tower Born, tá, galera? O lançamento oficial acontece em 2025, tá? A gente tem também o Starfield Shattered Space, que chega no dia 30 de setembro, né, a DLC do Starfield. Temos o Diablo Vessel of Hatred, chegando no dia 8 de outubro. Temos também o Call of Duty Black Ops 6, meus amigos ralezeiros, chegando no dia 25 de outubro, tá muito perto. Microsoft Flight Simulator 2024, que eu tô muito afim de jogar além do COD. Agora vocês vão poder, além de pilotar aviões, vocês vão ter missões pra fazer. Exemplo, vão poder voar através de uma empresa aérea, fazer pulverização em plantações, vão poder fazer voo comercial de helicóptero recebendo grana por isso. Cara, vai ser muito da hora. O Microsoft Flight Simulator 2024 chega no dia 19 de novembro. Finalizando, a gente tem o Indiana Jones e o Grande Círculo chegando no dia 9 de dezembro. A gente vai falar sobre o Indiana Jones, que tá dando pano pra manga, tá? E finalizando, a Vowage chega no dia 18 de fevereiro de 2025, galera. Pois é, agora desses jogos, dessa lista maravilhosa que vocês estão vendo aí na tela, qual desses jogos você está mais hypado? E bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí sobre a nova linha de consoles do Xbox. Pois é, meus amigos alezeiros, é o seguinte, ó. Muita gente aí tá esperando essa nova linha de consoles. A gente tá falando de um Xbox Series X All Digital, de um Xbox Series S All Digital de 1Tera, e também falando sobre uma edição especial do Xbox Series X, né? Pois é. A nova linha de consoles do Xbox Series X e S já tem data de lançamento oficial, tá? Pois é, o Xbox Series X Branco Digital, Xbox Series S de 1Tera, que eu falei pra vocês, e uma edição especial chamada de Galaxy Black, chega no dia 15 de outubro, com alguns países seguindo em 29 de outubro. Sabe qual que é a moral da história? Agora, ainda não existe data para o Brasil, e tem gente falando que esses modelos nem vão chegar. Ou seja, vocês vão ter que recorrer, meus amigos alezeiros. Pois é, meus amigos. Seguinte, ó. O Xbox Series S de 1Tera vai chegar no preço de R$349,99, o Xbox Series X de 1Tera digital, R$449,99, e o Xbox Series X 2Tera Galaxy Black Special Edition chega R$599,99, R$600,00, aí arredondando, né? Esse Galaxy Black ficou lindo demais, esse console tem os scalpers que a gente falava nos Estados Unidos, vão ganhar muita grana com isso. Agora é o seguinte, você que está assistindo, você prefere continuar no seu modelo normal, ou você prefere arrumar um jeito de pegar um desses modelos, e qual vocês preferem? E bora para a próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, acabou de chegar três novos jogos ao Xbox Game Pass Core, que é a assinatura mais acessível dentro do Xbox Game Pass, tá? Antes disso, inclusive, a gente vai falar aí sobre o Game Pass Core. Não esquece que na Very Hard Games, galera, é o menor preço do Brasil, e você que está aí do outro lado, saiba que em breve vai aumentar o preço das assinaturas de Xbox mais uma vez, e para pagar o menor preço do Brasil, ainda com preço antigo, é na Very Hard Games, o link está na descrição desse vídeo, vocês não podem esquecer que vieram pelo blog Rale. Combinado? Então já chama eles no WhatsApp com o link aqui na descrição. Pois é, Ralezeiros, desde 14 de setembro a assinatura Xbox Live Gold já foi substituída, né? pelo Xbox Game Pass Core. No lançamento do serviço, 36 jogos estavam disponíveis para os assinantes, e a Microsoft prometeu que mais títulos chegariam adicionados duas a três vezes por ano. Hoje, dia 21, mais três jogos de terceiros já entraram no serviço, como você pode ver nessa imagem. Pois é, a gente tem o City Skyline, tem o Control, né, que é jogo clássico, e o SnowRunner, que é esse jogo aí de caminhoneiro na neve bem interessante, tá, galera? Dentre os outros jogos, isso aí totaliza 44 jogos acessíveis dentro da assinatura do Xbox Game Pass Core. Quer uma opinião sincera do amigo de vocês aqui, que fala sobre isso todos os dias? Assina o Xbox Game Pass Ultimate na Very Hard, tá? Sai muito mais sem conta, vale muito mais a pena, e é um custo-benefício indiscutível, Ralezeiros. E antes da gente finalizar esse Rale News, eu tenho uma notícia muito top. Acabou de ser confirmado que o Arena Breakout Infinity, que é um jogo que tá fazendo um pipoco nas redes de stream, galera, vai chegar pra Xbox. Acabou de ser confirmado pela página oficial nas redes sociais do Arena Breakout, que o console está confirmado pra receber o Arena Breakout Infinity. A gente tá esperando mais informações pra saber a data certa, né? Mas só de chegar pra Xbox, cara, meus amigos, pode preparar aí, que é jogaço e com os gráficos sensacionais. Então eu espero que chegue rápido pra gente, e nesse estilo eu desconheço o jogo tão bom quanto nos consoles. Agora responde pra mim, vocês ficaram felizes com essa notícia? Vocês já estão com esse jogo no radar? Que inclusive é um jogo grátis, tá? Que já tá disponível pra PC. Escreve aqui nos comentários, se quiser trocar ideia comigo, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo, que vocês vão se divertir demais com a galera que joga Xbox lá também. Corre que eu tô te esperando.